Tu é doido meu irmão Tu olha que quando eu dou na coluna aqui parece que eu comi foi tatu eu Ai meu Deus do céu, quando eu imagino Bicho chupeta, tu comeu tatu e eu comi o que? Sei lá, foi o que tu comeu, eu comi o peba Quando eu imagino... Pior que foi viu Olha, quando eu imagino... Tatu e peba não é a mesma coisa não? É nada, tatu é um, peba é outro Tu tem certeza? Tenho certeza, quando eu imagino que lá em Brasília tem 15 e 13 deputados federal 81 senadores sentados na cadeira no escritório, na sombra, água, sombra, comida, dinheiro e eu que sofrendo aqui carrando esse buraco aqui ó carrando esse buraco pra ganhar o que? Pra ganhar 50 reais a diária, meu Deus Bicho Maria chupeta, tu ta lascado É rapaz, quando imagino... Olha, dá vontade de chorar Agora eu te pergunto, tu vai ficar quando? Oi? Quando é que tu vai ficar rico? Rapaz, ta bem difícil Ou então ta ruim viu? Ta bem difícil, porque assim... Olha, eu fico emocionado Porque assim ó... Lá em Brasília, 503 deputados federal no escritório com ar-condicionado 81 senadores... É ar-condicionado ou ar-condicionado? Ar-condicionado 81 senadores, 503 deputados federal sentados na cadeira de caneta ganhando muito dinheiro e eu aqui carrando esse buraco Marra aí que eu disse a tu que eu quero um dinheirinho Que que tu me diz? Rapaz, só ganhar 50 reais aqui Só ganhar 50 reais Mas eu não quero só 50 Eu vou lhe dar 25 Não... Oh meu Deus... Eu só quero que for 500 500 reais? É... Ah, eu tenho que trabalhar um bocado de tempo Pois então te vira Oh meu Deus do céu... Dá teu spinote, porque eu quero 500 reais Dá o que meu spinote? É... É... É...